O sol, dissipando as trevas, destruindo o mar A sua paz em ela, que é dor de glória E o céu derrama a glória, porque a gente já vem Arrebentando com a porta do pé Com o marido de arrebentando o mundo mais velho O divino é a igreja santa E a igreja é a igreja santa Pensaram acabar com a base da igreja Sem ela, terra, louvor e céu Ela não teria força pra adorar Não haveria visionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Cantaram a esperança Mas nada de cantor de milão Mas a esperança O torno do povo ao incidыпá-los Com o preto de céu e câncer Associação Assumindo a missão O mano do Senhor Dá um trabalho assim Uma voz do Senhor Sai e meu papo Desculpe a cabeça Deu sem alabar A barra é o que eu falo Cada mão do meu tal Sobrando o inferno Dei a chorar A grita do subsa O tempo todo está Grande toda a manhã Deve a frente Que não é o que eu falo A igreja vem, a igreja vem Onde se brilhará no fogo E se luta no céu, se luta no mar A sua voz se abençoe, se abençoe, se abençoe A igreja vem, abençoe, se abençoe A igreja vem, abençoe, se abençoe, se abençoe A igreja vem, abençoe, se abençoe, se abençoe A igreja vem, 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 abençoe, se abençoe A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.